Foi divulgada a lista de empresas que aderiram ao pacote do governo federal para reduzir impostos e baratear veículos. Nove montadoras aderiram ao programa Renault, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot. Modelos, variações e preços podem ser conferidos no site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços em gov.br.mdic. A lista de veículos com desconto pode ser alterada pelas montadoras, que devem informar as mudanças ao Ministério. Nesta concessionária em Brasília, a procura pelo carro mais barato já vem ocorrendo. Várias concessionárias já não têm mais os carros, que eu já me informei e que o pessoal tem que dar uma corridinha. Tem uma certa urgência, a hora é agora de conseguir esse desconto e sair de carro zero. Foram colocados à venda, com redução de preço, 233 versões de 31 modelos de automóveis. Os descontos variam de R$ 2 mil a R$ 8 mil, mas podem ser ampliados a critério de fábricas e concessionárias. No caso de veículos leves, os recursos solicitados até o momento já somam 30% dos R$ 500 milhões que podem ser utilizados pelas empresas no abatimento de impostos. Para a renovação da frota de caminhões, 10 montadoras aderiram ao programa e já solicitaram 14% do teto em créditos tributários. Em relação aos ônibus, houve adesão de 9 montadoras e a solicitação de 30% do valor disponível em abatimento tributário. O governo estabeleceu três critérios para definição das faixas de desconto. Menor preço, eficiência energética, ou seja, menos poluente e ainda a utilização de peças produzidas no Brasil. Há uma perspectiva de que o programa tenha uma efetividade em um espaço temporal muito menor do que nós prevíamos.